Oi, eu sou a Risa, esse é o canal Cadáquio Receitas. Hoje eu vou fazer pra vocês uma receita de acerola, de bolo de acerola. Olha a quantidade de acerola, ainda tem umas três vezes ou mais essa quantidade lá no pé pra eu colher. Hoje eu vou fazer bolo, vou fazer geleia, fazer congelar a polpa, vou aproveitar bastante essa fruta. Então, pra esse bolo a gente vai precisar de dois colos americanos de 200 ml de acerola. Então, a gente vai bater, vou colocar no liquidificador pra poder bater. E um copo de água. Vou bater aqui. Pronto, aqui a gente já tem a polpa pra fazer o bolo. Só vou dar uma peneirada rápida. Já tá pronta aqui a polpa que eu precisava fazer na frente de vocês, que é legal pra vocês entenderem. Os outros ingredientes. Duas colheres de sopa de leite em pó. Duas xícaras de chá de açúcar. Uma xícara de manteiga ou margarina. O que você preferir. Quatro ovos. Farinha de trigo. Vão ser quatro xícaras de farinha de trigo. E duas colheres de sopa de fermento químico. Fermento pra bolo. E a polpa de acerola. Que eu prefiro bater na hora por causa do gostinho. Você vai ter mais presença da acerola como se bate na hora. Fica muito legal. Fora as vitaminas que tem a acerola que você vai levar pra esse bolo. Nós vamos começar a bater aqui. A margarina ou a manteiga. Aí você coloca. Essa xícara é de 200 ml. Bem cheia de margarina ou manteiga. Aí coloca aqui. Açúcar. As duas. Pode colocar as duas colheres de sopa de leite em pó. Essa receita é com leite em pó. Se você for botar mais líquido no seu bolo, você vai estragar. Então o ideal é o leite em pó. Você pode até tirar o leite. Porque ela funciona como o suco da laranja no bolo. Então ela substitui o leite. Se você não tem leite em pó, não faz mal. Não põe. Vai dar mais gostinho de leite nessa receita ou leite em pó. Vai dar uma diferença sim. Mas se você não tem, você pode fazer sem o leite em pó. Utiliza só o suco da acerola. Porque ela vai funcionar como a laranja. Aí vamos colocar o ovo. Vamos quebrar um de cada vez. Para não ter acidente de você estragar essa receita aqui com o ovo estragado. Porque acontece muito isso. Não separa esse bolo. Você pode bater ele assim. Não vai alterar nada. Separar clara, bater clara em neve não. O bolo inteiro mesmo. Pode colocar. Vou colocar dois primeiro. Vou dar uma batidinha. Depois eu coloco os outros dois. Desliguei só para vocês entenderem. Eu vou bater isso aqui por dois minutos. Vou deixar batendo até ficar um creme. Eu vou mostrar para vocês como é que fica depois. Então eu vou colocar aqui para bater. Olha o creme aqui como é que fica. Parece um glacê. Olha. Show. A cor bonita, cheirosa e gostosa. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou tirar só porque eu vou colocar a farinha de frigo. Vou dar uma peneirada. Porque às vezes vem alguma coisa que você não quer no seu bolo, né? É assim mesmo. A farinha de trigo acontece isso. Não é porque a farinha está ruim, não. Vou colocar quatro xícaras de farinha de trigo. Esse bolo é um bolo grande. Você pode usar uma assadeira bem grande. Vou colocar de duas em duas. Vou repetir. São quatro xícaras de 200 ml de farinha de trigo. A farinha é da sua preferência. Eu procuro, não, eu não gosto de utilizar a farinha com fermento. Minhas farinhas sempre são sem fermento. Eu gosto de colocar o fermento. Estão vendo essas bolinhas? Estão vendo essas bolinhas? Vou colocar junto com a farinha com fermento. Vou colocar duas colheres de sopa de fermento. Fermento químico. O fermento para bolo. Vou peneirar todos. Se você quiser deixar essa parte de chá peneirada para você, fica mais tranquilo para você fazer o bolo. Vou desfazer esses espinhozinhos. Tranquilo. Eu vou colocar em primeiro lugar uma xícara. Vou colocando aos poucos, porque esse bolo é muito cremoso lá embaixo, às vezes você não precisa botar muita polpa. Você só vai colocar o necessário. Eu vou colocar metade. É uma polpa concentrada, você viu? É bem concentrada, bem grossinha. Não é um suco, não. Você faz uma polpa para você fazer esse bolo. Está pedindo mais. Então eu vou colocar mais um pouco. É mais ou menos 200 ml que você tem que usar de suco para você fazer o bolo. Mesmo que você não precise, faça os 200 ml e vai colocando aos poucos. Agora eu vou ligar a batedeira. Se precisar de mais, porque essa xícara aqui é menorzinha, ela não é 200 ml. Eu não sei quanto que é a medida dela. Mas é mais ou menos 200 ml que você vai usar de suco nessa receita. Mas não de uma vez, vai colocando aos poucos. Só coloca o que você precisar. O cheiro está maravilhoso. Eu vou colocar só um pouquinho mais de polpa. Está bem grossinha, está vendo? Que maravilha. Está vendo a cor? Show de bola. Bom, eu vou terminar no braço aqui. É só envolver. Você está colocando vitamina C nesse bolo. As fibras, que é muito bom para a saúde. Você está enriquecendo o seu bolo quando você utiliza esse tipo de fruta. Principalmente a fruta que a gente põe lá em casa, né? Não passou pela indústria. É uma fruta super, super. Pode usar aquela assadeira bem grande. Eu vou utilizar duas assadeiras de pudim. Para colocar ele. Deixa eu chegar para cá. Você vê? Isso aqui, lá na árvore, deve ter umas três vezes essa quantidade de acerola. A gente tem que aproveitar esse tipo de fruta. A gente tem que aproveitar esse tipo de fruta. Vou colocar no forno. Ele está pré-aquecido. Está a 100 graus. Vai te levar uma hora, 40 minutos. Mais, 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 mais. 40 minutos. Já está bom. Levinho. A grilha de solta, está vendo? Ele recua, ó. Aí está bom, ó. Eu coloco a mão assim, não precisa furar o bolo. Aqui o outro. Está vendo? Coloca a mão assim, você já sabe que ele está bom. Só quando ele, você vê que ele recua um pouquinho da parede da assadeira, você, o bolo está assado. Geralmente as pessoas furam, furam, às vezes o bolo desce todo porque ele não está no ponto ainda. Ele está mole por dentro. Aí você perde o bolo todo, ele fica feio quando você faz isso. Não precisa furar. Recuou assim, ó, ele está assado. Só dá um toque de leve assim, não queima a mão. E você vai ver que ele está fofo, ele não está mole. Eu vou virar. Soltou. Vou virar de novo. Eu gosto muito desse lado aqui para cima, ó, que lindo. Está vendo? Está vendo? Bom, está pronto aqui, tá? Finalizei. Vou tirar um pedacinho para vocês. Ótimo para o lanche, para você colocar lá para tomar o chazinho da tarde, tomar com um refresquinho. Excelente. Já está saindo a fumacinha. Olha, macio, não é duro. Bem fofinho. Está quente. Muito gostoso. Excelente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse seu like, comentem, compartilhem, me sigam no Instagram, acionem o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Um beijão e até a próxima receita. 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 Um beijão e até a próxima receita.